Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou uma nova prorrogação de um mecanismo usado por todos os presidentes da República nos últimos 20 anos. A desvinculação de receitas da União é um artifício previsto na Constituição que permite ao Poder Executivo usar como quiser parte da receita proveniente de impostos e contribuições federais. Para os governantes isso é bom porque o orçamento deixa de estar engessado. Por outro lado, o argumento contrário vem de quem defende investimentos sociais e atenção à saúde e educação, por exemplo. Para esses analistas, a desvinculação abre brechas para que os recursos mínimos de aplicação nessas áreas sejam desrespeitados e o governo acabe gastando em áreas menos necessárias. Mas uma outra coisa chama a atenção com essa aprovação. O governo interino ainda tem apoio, mais apoio no Congresso do que a gestão de Dilma Rousseff. A votação da DRU era mais um projeto que estava parado esperando a boa vontade dos deputados. E hoje você também vai ver. Votação do cronograma do impeachment não foi realizada por causa de tentativa da base do governo interino de reduzir o processo. Câmara dos Deputados aprova duas medidas importantes na mesma noite. O adiamento da DRU e o aumento dos servidores públicos. Produção da indústria tem segunda alta mensal seguida no mês de abril. Mas no longo prazo, o tombo ainda é grande. Posto de gasolina de Vitória cobra preço sem tributo e vê grande fila se formar no dia pela liberdade de imposto. A Anistia Internacional demonstra mais uma preocupação com o Rio de Janeiro como a sede das Olimpíadas. É a violência policial. E ainda, uma reportagem que mostra a dificuldade de inclusão de surdos no Brasil com a complicada adaptação entre o português e a linguagem de sinais. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o assessor econômico Vitor França. Ele é da Fê Comércio de São Paulo. E hoje é o dia da liberdade de impostos. Isso porque uma organização disse que até ontem você trabalhou só para pagar impostos aqui no Brasil. Então a nossa pergunta para você hoje é a seguinte. O que é que você gostaria de ver de mudança nos impostos no Brasil? Mas na sua resposta, considere que o país tem um problema de arrecadação baixa atualmente e precisa sair de uma crise financeira profunda. Então participe com a gente respondendo pelo WhatsApp 12 98135 2908. A Comissão Especial do Impeachment se reuniu hoje para ouvir a defesa da presidente Dilma, que continua sendo feita pelo advogado José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Advocacia-Geral da União. De manhã, a sessão teve desentendimentos depois que o presidente do grupo, Raimundo Lira, sugeriu reduzir em 20 dias os prazos para as alegações finais de defesa e acusação. A decisão de Raimundo Lira de acatar uma questão de ordem da senadora Simone Tebet causou muito barulho. Não abro mão de que o prazo das alegações finais sejam cumpridos rigorosamente de acordo com o CPP, que no seu artigo 404, parágrafo único, estabelece que são de cinco dias corridos para a defesa e cinco dias corridos para a acusação. A senadora pedia cinco dias de prazo para as alegações finais da defesa e da acusação em lugar dos 15 dias indicados no cronograma apresentado por Antônio Anastasia, relator da comissão. Isso reduziria o prazo final em 20 dias. A manifestação da senadora gerou discussões. O advogado de Dilma, Rousseff, discordou da decisão de Raimundo. Leis gerais não revogam leis especiais. Especificamente, esse processo é regido pelo rito do Supremo Tribunal Federal por força do foro privilegiado que caracteriza a situação deste processo. Por conta das discussões, Raimundo Lira enviou a decisão para ser analisada pelo ministro Lewandowski, do STF. Durante a tarde, a comissão continuou reunida, mas com discussões e desentendimentos entre os defensores da presidente afastada e senadores favoráveis ao impeachment. O advogado de Dilma Rousseff entregou a defesa da presidente pedindo a inclusão de fatos revelados pela delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Mas o relator do caso, o senador Anastasia, sugeriu rejeitar o pedido. Na sessão desta quinta-feira, a intenção era conseguir cotar o relatório de Anastasia sobre o andamento dos trabalhos da comissão. E o dia de trabalho foi intenso para os deputados na sessão de ontem na Câmara. Os parlamentares aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que prorroga a chamada desvinculação das receitas da União. Como se trata de uma alteração na Constituição, o projeto tem que ser votado uma segunda vez em um segundo turno. A DRU, ou Desvinculação de Receitas da União, dá ao governo o direito de usar, como quiser, até 30% de todos os impostos e contribuições federais. Esses recursos federais foram destinados para finalidades específicas pela Constituição e por leis aprovadas pelo Congresso. Mas a própria Constituição também previa a desvinculação no trecho que trata de disposições transitórias. Desde 1994, todos os presidentes usaram o mecanismo da DRU para conseguirem driblar a obrigatoriedade de aplicação de recursos em áreas específicas. O último prazo previsto para a desvinculação acabou em 31 de dezembro. O parecer da Comissão Especial sobre o caso sugeriu uma prorrogação retroativa a janeiro deste ano e com a validade até o ano de 2023. Agora, a PEC permite que estados e municípios também desvinculhem receitas, com a justificativa de equilibrar as contas. Hoje, por exemplo, a educação é obrigatória se gastar a União 18% da arrecadação de impostos e os estados e municípios no mínimo 25%. Se você acaba a vinculação, você pode gastar 10% para a educação ou qualquer coisa assim. Então, isso é um retrocesso brutal. O que nós não podemos continuar e nós não podemos entender é como um orçamento engessado como orçamento do Estado brasileiro, que tem menos de 2% para uso discricionário, pode sobreviver sem desvincular receitas da União. E na sessão da Câmara, que começou ontem e só acabou hoje de madrugada, os deputados fizeram uma maratona de votações para conseguir aprovar vários projetos que estavam parados na casa e tratam sobre aumento salarial de categorias do funcionalismo público. A aprovação ocorre no governo temporário de Michel Temer, mas teve acordos costurados na gestão da presidente Dilma Rousseff. No debate que antecedeu as votações dos reajustes, o líder da minoria, José Guimarães, lembrou a negociação que foi feita para garantir os aumentos quando ele atuava como líder do governo de Dilma Rousseff. Já o líder do governo interino, André Moura, disse que recebeu do presidente Michel Temer a determinação de que todos os reajustes de servidores fossem votados nesta quarta-feira, dando a todos o mesmo tratamento. Diferente do que já tinha sido feito anteriormente, quando se votava o reajuste dos servidores do Judiciário, do Ministério Público, na gestão anterior da presidente afastada Dilma Rousseff, e deixava a AGU, DPU, TCU, Câmara, Senado, para um momento subsequente. As votações que tratam de reajustes começaram pelo projeto que estabelece os ganhos dos servidores do Poder Judiciário. Os funcionários públicos federais estavam sendo enrolados por 10, por 5, por vários anos. E em 19 dias o governo do presidente Michel Temer manda para esta casa esta mensagem ontem da votação da urgência e hoje já vamos encaminhar favoravelmente ao mérito, mostrando respeito ao funcionário público da União. Na verdade, a construção desses 16 acordos com o governo Dilma foi feita durante meses com as categorias do Ministério do Planejamento e o ministro Nelson Barbosa. Portanto, a vitória dessa votação não é do governo atual, é da construção feita durante o governo Dilma e que gastou muito tempo de negociação para que fosse acontecer. Servidores do Judiciário terão reajuste de 41% em oito parcelas até julho de 2019. Funcionários do Ministério Público da União ganham, além do reajuste, um novo plano de carreira. Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República passam a receber R$ 39.293. O subsídio do Defensor-Geral da República vai chegar a R$ 33.763 em três anos. Servidores do Senado Federal e da Câmara têm reajuste de cerca de 20% escalonado em quatro anos. As propostas aprovadas na Câmara também reajustam os salários de servidores do Tribunal de Contas da União, da FUNAI, da Embratur, funcionários de carreira previdenciária, da Educação e da Ciência e Tecnologia. E os projetos também beneficiam os servidores de agências reguladoras, ex-territórios federais e servidores das Forças Armadas. E a gente conversa sobre esse assunto com o Vitor França, economista, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Vitor, obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente. Boa noite. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Boa noite. Boa noite aos espectadores. Vitor, a gente teve aí algumas decisões na Câmara que tratam diretamente das contas públicas. Uma delas que a gente acabou de falar aí, sobre o reajuste de servidores públicos. Já era uma luta antiga desde o ano passado. A gente viu desde o começo do ano, principalmente, o judiciário, fazendo greves, paralisações, tentando pressionar pela aprovação dessa medida. Agora, então, sai no governo interino. A gente viu aí dos dois lados, né? A Jandira Fergari dizendo, não, isso aqui é uma conquista que foi garantida pela presidente Dilma. O Balear Rocha dizendo, não, ficou parado na presidência da Dilma. Agora foi só o Temer que conseguiu. Mas, de qualquer jeito, a gente vê aí um aumento de gastos por conta dos salários que vão ser aumentados nas categorias dos três poderes. Sim, sem dúvida. Como foi colocado, era algo previsto no orçamento, já tinha sido costurado. Tem um aspecto político importante, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe o papel importante que o funcionalismo público tem nesse momento, como eles têm capacidade de exercer pressão pelo governo. E o novo governo depende do apoio deles para conseguir avançar com medidas, para conseguir fazer análises importantes, levantar números importantes. Então, eles têm um papel importante nesse momento também. Então, esse reajuste tem um que político que a gente não pode ignorar. Mas, num momento como esse, onde a população está com o orçamento cada vez mais apertado, os empresários estão convivendo com prejuízos diários, queda de vendas. É duro engolir uma notícia como essa. Eu acho que é uma notícia que acaba passando uma sinalização meio ruim, no momento onde se fala em necessidade de corte de gasto, o Brasil precisa cortar gasto, precisa cortar gasto e, de repente, é aprovado um reajuste desse. Obviamente que tem mais coisa aí. Tem um aspecto político, tem uma categoria que há muito tempo não recebe aumentos, mas, de fato, é uma medida que parece contraditória no momento onde o discurso, a palavra de ordem é corte de gastos. Contenção. Agora, a outra decisão vem por outro lado, que é a desvinculação dos recursos da União. A outra é mais coerente com esse discurso. A gente sabe que a raiz do problema brasileiro é fiscal. O governo gasta mais do que arrecada, a gente vê um rombo nas contas públicas, um crescimento da dívida e o orçamento brasileiro é engessado. Para você ter uma ideia, 90% do orçamento é definido constitucionalmente, são gastos direcionados pela Constituição que o governo tem muito pouca margem de manobra. Então, o objetivo de uma medida como essa é recuperar a margem de manobra para poder reduzir gasto e melhorar a situação das contas públicas. Então, a desvinculação das receitas da União é uma medida necessária e coerente com esse momento do país, onde reequilibrar as contas públicas é prioridade de qualquer governo, desse governo, deveria ter sido do anterior também, é necessário para o país retomar a credibilidade, recuperar a credibilidade ante investidores, voltar a atrair dinheiro para cá e a gente sair dessa situação difícil que a economia está vivendo para que a gente volte a ver investimentos, volte a ver geração de empregos e a economia volte para uma trajetória de crescimento que a gente espera. Está aí. Duas decisões importantes tomadas pela Câmara dos Deputados e a gente discutindo isso aqui para tentar esclarecer mais para o telespectador. Agora, aposentados e pensionistas têm protestado contra a extinção da Previdência Social. As manifestações acontecem em vários estados. Hoje de manhã, por exemplo, um grupo de aposentados liderado pela FAPESP, a Federação dos Aposentados de São Paulo, participou de um ato dentro do prédio da Superintendência Regional do INSS. O repórter Paulo César tem mais informações. Os aposentados protestam a extinção da Previdência Social. Hoje eles entraram aqui na agência do INSS, no centro de São Paulo, fizeram um ato dentro da agência. Estou aqui com o presidente da FAPESP, que é a Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo, o senhor Antônio Alves, que vai explicar melhor para a gente o que vocês fizeram lá dentro. Hoje foi só um pequeno ato. Nós conversamos com funcionários do INSS e marcamos uma reunião com a Superintendência. Aqui no INSS é a sede da Superintendência do INSS no Estado de São Paulo. E a nossa reivindicação é contra a extinção da Previdência, conforme você já disse. E até final desse mês haverá um grande ato nacional contra a extinção da Previdência. Qual o principal problema da extinção da Previdência Social? É mais desvio de dinheiro pelo governo, porque ele extinguindo, fica tudo dentro do Ministério da Fazenda. E como ele já usa 20%, aumentando 30% o uso das receitas da Previdência, ele diz que é deficitário. É como se ele usa 30%. Mas vai ser mais fácil para desviar dinheiro desse grande Ministério. Vocês pretendem voltar aqui na próxima semana? Pretendemos, porque a Previdência Social não é do governo. Ela é dos aposentados e trabalhadores que contribuem para que a Previdência possa cobrir as aposentadorias lá no futuro. Posso dar uma dívida, uma vida digna para a sua gente. E é a maior distribuidora de renda desse país. Obrigado, Antônio. A gente conversou então com Antônio Alves, presidente da FAPESP, Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo. Pessoal que está protestando aí contra a extinção da Previdência Social no governo Temer. Obrigado, Paulo. E olha, hoje também é dia da liberdade de imposto. Isso porque uma organização disse que até ontem você trabalhou só para pagar impostos aqui no Brasil. Então, a nossa pergunta para você hoje é essa. O que é que você gostaria de ver de mudanças na política de impostos do Brasil? Mas você tem que considerar na sua resposta o que a gente já conversou aqui com o Vitor. A gente passa por um momento de arrecadação baixa do governo, com o governo precisando tirar o Brasil de uma crise financeira. Aí você responde para a gente pelo nosso DDD12, nosso WhatsApp, DDD12, número 98135-2908. Tem gente passando por aqui já dando várias opiniões. O Cristiano de Coaraci, na Bahia, escreveu o seguinte. Eu queria ver as mudanças nos impostos sobre os medicamentos, que são itens essenciais para a vida da população. Eu entendo que os impostos sobre os medicamentos precisariam ser bem menores para garantir preços mais acessíveis para a população. O Elson, de Nova Iguaçu, no Rio. Será que não tem um meio de resolver esse problema da baixa arrecadação de impostos sem sacrificar ainda mais a população? Ele se pergunta aqui, Vitor. Parece que estamos vivendo um tipo de escravidão. Tudo acaba caindo sempre na conta do povo. O Raimundo Oliveira, de Presidente Vargas, no Maranhão. Eu queria que o governo reduzisse os impostos, que já são demais. E a população brasileira já está cada dia mais pobre, só de pagar impostos sem ver retornos. É o que diz o Raimundo. O Luiz de Camaçari, na Bahia, simplesmente eu queria ver os impostos se transformando em benefícios para a população. Veja que ele não é contra os impostos, mas gostaria que os impostos fossem usados para benefícios da população. E tem uma pergunta aqui, Vitor. O Antônio dos Santos, de Salvador. Eu gostaria de saber qual a estratégia mais eficiente para o crescimento do país dentro de um curto período de tempo. Olha, no curto período de tempo, a estratégia vai ser retomar investimentos, aproveitar concessões. A gente tem muita oportunidade na área de infraestrutura. Então, fazer parceria com o setor privado para atrair investimento, ao mesmo tempo arrumar as contas públicas, a trajetória das contas públicas, para dar segurança de que, para quem tem que financiar esse governo, que esse governo tem capacidade, que esse país tem capacidade de arcar com seus compromissos. Então, de um lado, é estabilizar as contas públicas. De outro lado, a inflação está começando a ceder. Vai surgir uma oportunidade de reduzir juros, que pode começar a aquecer a economia. E aproveitar as oportunidades que a gente tem na área de infraestrutura para fazer parcerias com o setor privado e atrair investimento, tanto interno quanto externo. Então, eu acho que necessariamente, e está bem claro no programa desse governo, a estratégia de sair dessa crise e retomar o crescimento passa por isso. Investimento em infraestrutura, concessões, equilíbrio das contas públicas e queda dos juros. Agora, o telespectador perguntou aqui sobre curto tempo. Esse curto tempo, a gente está falando de quanto tempo? Olha, é que curto tempo, infelizmente, a gente gostaria, porque ninguém aguenta mais essa crise. Ninguém aguenta ver desemprego subindo, passando de 11%, mais de 11 milhões de desempregados, PIB com a queda de 5% acumulada em 12 meses. São resultados assustadores. Todo mundo quer reverter essa situação rápido, mas o problema é muito grave. Então, como o problema é grave, a economia mundial também não está lá tão bem das pernas. Não vai ser de uma hora para a outra que a gente vai voltar a crescer. Eu acho que a gente tem que recuperar a confiança no país. Para recuperar a confiança, a gente tem que arrumar as contas públicas. A inflação está alta, mas está começando a ceder, é derrubar juros, é começar as pessoas voltarem a acreditar no país, os consumidores que estão numa condição financeira mais favorável, voltarem a gastar, as empresas a investir, parar de demitir. E a gente vai ver um processo gradual de retomada. Vai ser difícil ver uma retomada muito acelerada. E medidas que buscam acelerar demais esse processo podem gerar outros problemas lá na frente, que é sempre o risco. A gente já viu isso acontecendo. A gente encerra esse bloco, mas antes tem uma imagem para você. Moradores de Fênix, capital do Arizona, acordaram hoje com um estrondo e um clarão no céu. Olha aí, isso foi provocado provavelmente pela entrada de um meteoro na atmosfera da Terra. De acordo com a imprensa local, por volta de 4 horas da manhã, uma bola de fogo foi vista por várias testemunhas e deixou aí esse rastro de fumaça no céu, um clarão, um rastro de fumaça. Até o momento, não houve ainda relato de nenhum dano em nenhuma parte do Estado norte-americano. E vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver a preocupação da Anistia Internacional com o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. E também vai ver que só a partir de hoje é que você começou a ganhar dinheiro para você e para a sua família e não para o governo. Atos por todo o Brasil lembram que até ontem os rendimentos só pagaram impostos. Atos por todo o Brasil lembram que até ontem os rendimentos só pagaram impostos.